Olá amigos da APML, sou a Nailen e esta é a série Mulheres Notáveis e a Matemática. No episódio de hoje vamos conhecer Marjorie Lee Brown. Nasceu em 9 de setembro de 1914 na cidade de Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Era filha de Mary Taylor Lee e Laurence Johnson Lee. Infelizmente, a mãe de Brown morreu quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Seu pai, funcionário dos Correios e sua madrasta Lori Lee, professora de escola básica, a criaram e a incentivaram a estudar matemática. Seu pai também completara 2 anos de faculdade, o que para um negro da época era muito raro. Laurence Lee era conhecido na localidade por ser muito bom em fazer contas mentalmente. Ele passou a filha o amor pela matemática. Brown iniciou seus estudos em uma escola pública em Memphis. Depois, estudou na Le Monde High School, escola particular fundada após a Guerra Civil Americana, por igrejas metodistas e congregacionais. No momento em que Brown deixou o ensino médio, ela não era apenas conhecida como uma talentosa estudante de matemática, mas também uma notável tenista. Ingressou na Universidade de Howard, tendo em 1935 recebido seu diploma bacharel em ciências, com a distinção com o laurel, frase em latim usada especialmente nos Estados Unidos para indicar o nível de distinção acadêmica com o qual o aluno havia obtido um título. Ao terminar a graduação, Brown ensinou matemática e física na Gilbert Academy, uma escola particular para estudantes negros. No entanto, Brown só manteve esse trabalho por um ano, quando matriculou-se na Universidade de Michigan, onde finalizou seu mestrado em matemática em 1939. Foi uma das primeiras mulheres a receber esse grau acadêmico. Com um mestrado, tornou-se membro do corpo docente da Wiley College, Texas, entre 1942 e 1945. Durante os verões, começou trabalhando para seu doutorado na Universidade de Michigan. Tornou-se professora dessa universidade e, dois anos depois, recebeu seu título de PhD. Sua tese foi escrita sobre a orientação de George Yuri. Depois de seu doutoramento, Brown foi para o Norte Carolina College, agora em NCCU, onde lecionou matemática. Brown ficou até se aposentar em 1979. Durante os anos de 1952 a 1953, ela ganhou uma bolsa da Fundação Ford para estudar a Tobologia Combinatória na Universidade de Cambridge e viajou por toda a Europa Ocidental. Brown foi membro do corpo docente da Fundação Nacional de Ciências e estudou Computação e Análise Numérica da Universidade da Califórnia. Quando estudou Topologia Diferencial na Universidade de Colômbia, ela ganhou uma bolsa semelhante. Quatro anos antes de sua aposentadoria, Brown foi o primeiro ganhador do Prêmio Rank Memorial de Excelência em Educação Matemática, concedido pelo Conselho de Professores de Matemática da Carolina do Norte. Brown tinha muita preocupação com a formação de professores em matemática. Ela recebeu vários subsídios para apoiar o ensino de matemática na NCCU. Essa instituição tornou-se a primeira predominantemente negra a ser premiada com um programa financiado pela Fundação Nacional de Ciência para professores secundários de matemática, programa esse que Brown dirigiu durante 13 verões. Em 1960, através de seus esforços, a NCCU recebeu uma concessão da IBM para o apoio do ensino em computação. Em 1969, ela obteve para o seu departamento o primeiro subsídio da Shell para prêmios a excelentes estudantes de matemática. Durante 25 anos, foi a única pessoa no departamento de matemática da NCCU com um PHD. Brown usou de seu próprio dinheiro para ajudar alunos talentosos em matemática. Muitos vinham até ela e ela os ajudava a persistir em seus estudos em matemática e completar seus doutorados. Honras A Universidade de Michigan criou em 1999, no departamento de matemática, o Major Lee Brown Colloquium em homenagem a Brown. Brown morreu de ataque cardíaco em sua residência em 1979. Até o próximo episódio. Visite nossas redes sociais Youtube, Facebook e Instagram. Abraço! IMSI 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 Obrigado.